Fala minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra poder cantar a música Nunca Vai Passar, é outra composição que Deus me deu e eu espero que através dessa canção você possa estar mais perto de Deus, tá certo? Vamos lá pra Nunca Vai Passar. Passa o tempo, tudo se passa Eu sei que eu vou passar Tudo que vejo e que conheço Logo se acabará Mas eu sei o que não passa E nunca vai passar É as promessas de Deus Que não podem falhar Se estiver em Tua vontade Eu posso esperar O sonho que o Senhor me deu Vai se realizar Se estiver em Tua vontade Eu posso esperar Mesmo que eu não possa ver Minha fé vai aviscar Tua vontade Que geração passa Meus filhos vão chegar Tudo que eu construí Também vai se acabar Mas eu sei o que não passa Eu posso acreditar Do único Deus criador Em quem posso confiar Se estiver em Tua vontade Eu posso esperar O sonho que o Senhor me deu Vai se realizar Se estiver em Tua vontade Eu posso esperar Mesmo que eu não possa ver Minha fé vai avistar É muito bom poder louvar o Senhor É lembrar sempre Que as promessas dEle nunca vão passar A palavra dEle também nunca vai passar Nenhum tiro Nenhum ponto da lei Daquilo que Ele deixou pra você e pra mim Vai passar Então eu espero que Você possa guardar esse seu coração Que as promessas de Deus estão de pé Mesmo que você não esteja Naquilo que Ele te chamou A promessa dEle está de pé É só você voltar É só você buscar É só você descer E se realinhar Conforme a palavra de Deus Pra que você possa estar Apto para receber As promessas de Deus Na sua vida Amém? Eu espero que você possa Ter fé Que é a fé que faz a gente alcançar isso Tá certo? Então até o próximo vídeo Espero a próxima Música autoral Aqui no canal E que Deus possa abençoar a sua vida Se você ainda não se inscreveu Se inscreve Se você ainda não ativou o sininho Você que já é inscrito Deixa o sininho ativado Pra que todas as vezes Que eu chegar aqui Vocês possam também Receber a de seu celular Tá certo? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus